O Salmo 142 é um poema escrito pelo rei Davi ao se recordar de um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, desconfiou que ele seria o seu sucessor, começou uma intensa caçada contra o jovem guerreiro. Davi precisou fugir e se refugiar no deserto. Em uma das perseguições mais implacáveis, Davi e seus companheiros precisaram se esconder dentro de uma caverna chamada Engede. E é justamente no meio deste sofrimento e angústia que Davi declara as palavras deste Salmo. Ouça seu pedido a partir do verso 5. Interessante como a maior prisão que Davi se vê cativo não era a caverna física, mas o cárcere da alma. O medo, a falta de fé, o desespero, sentimentos que são capazes de inutilizar o homem muito mais do que algemas de metal. Sabe qual foi o livramento que Deus ofereceu? No livro de 1 Samuel capítulo 24, narra que Saul entrou sem saber na caverna que Davi e seus guerreiros estavam escondidos. Diante da cena, todos incentivaram Davi a tirar a vida de Saul e retribuiu o mal que seu inimigo fizera contra ele. Matar aquele que queria matá-lo. Mas sabe, Davi já estava livre da prisão da alma. Ele estava em paz com seu coração a tal ponto que decidiu poupar a vida de Saul. Ele escolheu controlar suas raivas e não se tornar igual à figura que tanto lhe fazia mal.